É o seguinte, eu só vou voltar aqui amanhã à noite Com a surpresa do meu pai, lembra? Só que vai ser ao vivo E na sua TV, hein? Então amanhã à noite eu volto, é realizar um sonho dele Beijo Até amanhã à noite, oito horas O que é? O que é? Ligar, amor Ligar o que, boca nua? Maria Maia? Oi, 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 a gente tá aberta Fecha a geladeira Meu Deus, eu tô parecendo que eu tô numa pensão Maria Maia, mãe de Carrinhos Maia A vovô fala de mim porque ela quer quem acredita em cima de você Em cima de mim, na sua casa Sim, na minha casa, porém você tá vendo? Tá todo mundo ajudando a tirar a mesa São esses detalhes que você falou Sim, minha filha, nada a ver Ontem ela veio com o pantinho pra cima de mim Linda, eu não preciso disso não Eu tô aqui há dois meses e meio Sim, aí você quer tirar meu mérito que tô aqui quatro dias Eu entrei agora pra arrumar sua marca Uma segunda, uma vez Gente, passou da meia-noite, vocês tão falando alto Outra coisa E tem que falar baixo É, é assim É maravilhoso Meu amor, eu tô aqui Não é você Nem ninguém Mas eu tô Seguinte Eu perdi a tona Seguinte, aqui vocês repararam que vive todo mundo em harmonia As criança não briga Todo mundo falando baixinho Boa, é É assim Tá bom? A gente senta ali Aí a gente conversa todo mundo Arruma Depois de uma vez eu pegava meu avião e voltava pra ter medo, viu? Mas a questão, vaca, é que é o seguinte Quando a gente tá na casa das pessoas, a gente tem que manter no mínimo a ordem E deixar o quarto arrumado é importante Sim, mas eu arrumo o quarto Foi porque eu tava procurando meu tamanco Porque eu pedi a Aiane emprestado e ela não me emprestou Aí eu fui bagunçar a mala Você nem emprestou tamanco a ela? Impressional Tu me perguntou Eu pedi, eu disse, amiga, me empresta Então o banco foi pra festa Mas Calam pede muitas coisas emprestadas das pessoas também O tempo todo A jaqueta da Ellen A jaqueta da Ellen Sim, a jaqueta da Ellen É a calça da Aiane O sapato que eu zei é da Aiane E a calcinha de quem, meu amor? Você chegou com a tamanca no seu pé Será que mesmo? Mulher não foi, não Eu pedi a você Você se perdi Isso é falgada Ela pegou o sapato preto Chegou no teu quarto Depois te lavar com a chinela do bumbum Pra sair Não tem que pedir Senão fica causando Não, a gente tá vivendo em comunidade Tá vivendo em comunidade Quando tem muita gente A gente tem que saber Ela não tá acusando de roubo, não Falta isso Me chamando de porca Ninguém Ninguém chamou ela de porca Gente Como ela é dissimulada Como ela é de... Gente Ela fez uma cara pra mim hoje Porque eu pedi pra arrumar o vaso Porque a Aiane veio dar textão em mim De manhã Eu acordei No banheiro Primeiro que você não está na sua casa, querida Primeiro que ela veio pro desfile Ficou pro segundo Não tem terceiro não Minha linda Inclusive eu pagar amanhã pra você voltar Se você não está sabendo conviver em comunidade Vai voltar sim É uma comunidade Somos muitos Tem que saber cada um no espaço Deixar cada um organizar Se eu souber que ela veio pra São Paulo Não, eu estava na padaria com o meu amigo Agora o nome é padaria É Eu quando saio do closet Da ela Eu saio assim pras câmeras Aí Vai que ela Bota alguma coisa na minha boca Você sai com pras câmeras Eu saio assim com o tempo Pra não pra cima Pra dizer que não pegou nada, né Minha filha Eu não peguei nada Porque as coisas dela é tudo cara Aqui, minha filha É melhor do que qualquer hotel É óbvio, minha mãe É uma casa de luxo Ah E que você não paga um tostão É comida a hora que eu quero É roupa a hora que eu quero É maquiagem a hora que eu quero Então, pra continuar tendo Vamos entrar no comum Acordo com os coleguinhas Mole, olha Minha filha Como é que você tá todo doido Até ir num salão, olha E o que ela tem a ver? De tanto lavar prato Ok Eu não vi alguma calma Você tem lavado prato aqui, é? Mentira Ela tem lavado prato Deixa a parede ser assim Olha, olha Olha pra que Minhas linhas Gente, eu não dava nada A primeira vez que eu vim pra casa da Elia Eu tô amando, sabia? Tá vingando uma vila em São Paulo Essa casa A casa de luxo dela Vai vingar Chamou por isso Preto, eu fico puto com o bubu Quando eu tô viajando no avião Que a gente compartilha a mesma lista do Spotify Só que a minha O que predomina é louvor, né? Aí daqui a pouco eu tô Porque eu gosto de viajar Eu vim no louvor Aí daqui a pouco eu tô Do louvor Aí já vai direto Aí no louvor Eu vim do Fernandinho Media Lima Renata Aí daqui a pouco Já pula pra essa música aqui, ó Isso no avião Eu vim no louvor